Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre as eleições, que vão acontecer no domingo agora, dia 2 de outubro. Ontem a gente teve o debate com os presidenciáveis na Globo, um debate que todo mundo estava esperando. A gente tentou transmitir o máximo possível das eleições que deu para fazer aqui no YouTube e na Twitch. A gente está sempre batendo papo nas lives, falando sobre o assunto, porque para mim é um assunto muito importante. A gente conseguiu se livrar de 16 anos de PT em 2018 e agora o PT já quer voltar. É uma ameaça bem real, uma ameaça que parecia que tinha sido contida em 2018, mas mostra-se mais uma vez que está mais forte do que nunca. A galera que segue o canal sabe da minha posição, sabe o que eu defendo, eu deixo isso bem claro, eu nunca vou deixar de me expressar aqui, de falar aquilo que eu acredito, de falar aquilo que eu acho certo. Muito embora eu seja prejudicado, meu trabalho seja prejudicado, eu perco inscritos, isso sempre acontece. Toda vez que eu solto um vídeo de política aqui, ou alguma coisa que tenha, que mostre mais aquilo que eu defendo, eu perco um monte de inscritos, as pessoas me xingam, vão embora, passam a me odiar. Eu já estou acostumado com isso, eu não vou parar. E para a galera que está chegando agora, saiba que esse canal aqui é um canal de jogos. A gente foca aqui em jogos, tecnologia, hardware. E eu vou dar um anúncio aqui, um aviso para a galera que segue o canal, porque é um aviso importante para a galera que segue o canal. Tem RTX 3080 lá na planilha do AliExpress, entra na planilha por R$3.000 hoje. E também a Amazon vai soltar o PlayStation 5, agora um novo bundle, às 11 horas da manhã, lá na Amazon, com o FIFA. Vai ter o PlayStation 5 digital por R$4.300, e vai ter o PlayStation 5 mídia física também. Dá uma olhada lá, infelizmente é mais um bundle, mas talvez seja a última chance de você comprar o console, pelo menos o digital, antes do God of War Ragnarok. Então, pessoal, a gente acompanhou alguns debates aqui ao longo dessas eleições, não tanto quanto foi em 2018. Hoje em dia eu tenho que me conter muito mais, porque eu tenho parceiros e tal, a gente sabe que tudo que se move é um alvo para essa galera da esquerda. E eu não posso arriscar todo o trabalho que eu criei aqui no YouTube só falando de política. Então, eu gostaria de ter falado muito mais em vídeos e tal, mas não dá, o YouTube não deixa, prejudica muito o canal, prejudica muito o trabalho. Mas tudo foi falado em live, tudo foi conversado em live, tudo foi debatido, todo mundo tem espaço, a gente conversa e ninguém precisa odiar ninguém por conta da posição política. Nunca deixe de falar com uma pessoa que você gosta, que você ama, por conta disso. Nunca brigue com as pessoas por conta disso. E ontem, a gente decidiu transmitir o evento lá na Twitch, transmitir o debate dos presidenciáveis na Globo lá na Twitch. A gente sabe que isso é perigoso, porque a Twitch e a Globo não aceitam, é proibido a gente fazer isso. Só que eu achei que por um bem maior, valeria a pena arriscar. Eu falei assim, não, cara, eu vou arriscar. Eu não posso arriscar o YouTube agora, mas a Twitch está me prejudicando demais. Eles diminuíram muito os ganhos dos streamers lá na plataforma, isso prejudicou muito o meu trabalho. Hoje em dia eu faço lives, basicamente porque eu gosto da companhia da galera. E o que aconteceu foi que o meu canal foi banido. Depois de umas três horas de debate, a gente estava acompanhando lá tudinho, e o canal foi banido. Eu tomei um ban, não tinha recebido um e-mail nem nada da Twitch. Eu fiz um comentário lá, um post no Twitter, mostrando que a minha conta tinha sido encerrada. Essa foi a mensagem que eu recebi da plataforma, ou seja, parecia que foi um ban permanente. E a galera do Discord ficou bem puta, porque só o meu canal e o canal de um outro cara que estava claramente ali em favor do Bolsonaro. Como é que você sabe que você estava em favor do Bolsonaro? Porque eu botei uma bandeira do Brasil e botei o Neymar em cima do símbolo da Globo. Vai tentar de chavar eu invertir a câmera e tal. Aquelas coisas que a gente sabe que os algoritmos não conseguem pegar. Mas o canal foi banido por conta de alguma denúncia, provavelmente. No entanto, outros canais que estavam transmitindo lá com a bandeirinha vermelha, com a bandeira do Brasil vermelha, fazendo a zoeira deles, transmitindo para o público deles. Eu não vou dizer quais são os canais aqui, lá no Discord está cheio de print, porque eu não quero prejudicar o trabalho de ninguém. Eu sei que, principalmente hoje em dia, é muito difícil você construir um público nas plataformas, você fazer o teu trabalho ali está cada vez mais complicado. Eu não quero prejudicar ninguém. Mas esses canais que estavam apoiando o outro lado transmitiram um debate completo. Transmitiram um debate completo. Eu nem pude terminar de assistir o debate, porque eu fiquei assim, caralho, eu perdi a Twitch, cara. Eu achei que eu poderia ter tomado um ban. Eu achava assim, não, eu vou tomar um ban ali de um dia, dois dias, porque eu nunca fiz nada de errado na plataforma, mas a mensagem que veio para mim foi que era um ban permanente. Eu falei, porra, mas por que as outras pessoas também não foram banidas? Foi só o meu canal e de um outro cara lá que também estava apoiando o Bolsonaro. Não vou falar que é perseguição política, não, mas deve ter tido muita denúncia. A galera fica com raiva. Porra, como é que esse cara pode apoiar um genocida como o Bolsonaro? Então, a galera vai lá e denuncia. E a Globo foi lá e fez um... fez um... exigiu lá que a Twitch banisse meu canal. Só que depois eu fui ver que o ban era só de 48 horas. Então, porra, valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Porque eu não quero me eximir numa hora que eu acho que as pessoas precisam se expressar, precisam falar de forma clara para o público, deixar claro para o público aquilo que elas acreditam, aquilo que elas acham importante, para que justamente você possa saber quem é quem. Você vê aí, por exemplo, figuras que é difícil você encontrar alguma virtude, por exemplo, como o Felipe Neto hoje em dia. Tem vídeos aí, né, antigos, daquele Felipe Neto que todo mundo gostava, falando do PT, falando do Lula, falando abertamente de tudo que aconteceu na época do Petrolão, na época dos protestos lá de 2013. e hoje em dia o cara mudou completamente em troca de like. O cara estava chorando lá, falando do amor da Dilma. Tem outros caras que estão com a vida ganha, aí como, por exemplo, o Nando Moura e continuam pagando de isentão porque isso não vai fazer a menor diferença na vida deles. Na vida deles não faz a menor diferença. Os caras estão cheios do dinheiro. Na minha vida faz. Na minha vida faz muita diferença. Vocês sabem aqui que eu sou um cara que invista dinheiro. Eu juntei muito dinheiro durante a minha vida inteira porque eu sei que eu não posso depender de governo. E essa é uma dica que eu sempre dou para vocês. Não posso depender do governo, não posso depender do Estado, não posso depender de aposentadoria. Então, sempre abrir mão de fazer muitas vezes coisas que eu gostaria de fazer para juntar dinheiro, para ter uma condição de vida tranquila, para poder dar um futuro melhor para os meus filhos, melhor do que os meus pais me deram, que já foi muita coisa. Tudo que eu tenho é por conta dos meus pais. Então, para mim, é muito importante porque na época que eu vivi o governo do PT, quando eu trabalhava, eu já contei isso aqui para vocês muitas vezes, eu vi o meu dinheiro, tudo que eu juntei a minha vida toda desde 2008 que eu comecei a investir, drenar em 80%. drenar em 80%. E não drenou porque teve Covid, porque teve pandemia, porque teve guerra na Ucrânia, guerra no mundo, não foi por conta disso, não. Drenou por conta de corrupção. Você não pode fingir que isso não existiu, não tem como você fingir que isso não existiu. Eu tenho aqui alguns dados que eu quero mostrar para vocês que é muito importante e que a galera sempre me fala fala mais de investimento, faz mais vídeos de investimento. Eu não gosto muito de falar e mostrar as coisas, mas eu sou um cara que cheguei onde eu cheguei investindo mil reais por mês. Eu fui ali bastante disciplinado ao longo de todo esse tempo e eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens. Essa imagem aqui representa muito o que aconteceu no Brasil esses últimos anos de governo Bolsonaro. Isso aqui são os dividendos que eu recebo das empresas. Você sabe que quando você investe ali a empresa te devolve um pouquinho e isso é claro a descontada do patrimônio da empresa. Então toda vez que a empresa te paga dividendos as ações caem mas depois a tendência de mercado é que elas subam. Então eu invisto em algumas empresas que pagam dividendos e uma delas que eu invisto é a Petrobras. Vocês conseguem ver aqui a discrepância dessa barrinha salmão aqui meio abóbora para as outras barrinhas. Cada barrinha dessa daqui representa uma empresa. Essa barrinha aqui salmão é a Petrobras. Em maio do ano passado eu estava lá em Saquarema e eu fiz um stories. Eu lembro que eu estava lá na praia de Saquarema e eu fiz um stories e falei assim galera a Petrobras eu não estava nem sabendo porque eu não acompanho muito o mercado. Galera a Petrobras hoje me pagou dividendos recordes. Eu nunca tinha recebido tanto dividendo assim. Eu nunca recomendo que as pessoas investam em nenhuma empresa nem estatal nem nada disso. Eu mesmo sou um cara que não gosto de investir em estatal e eu fiz um vídeo falando a Petrobras prometeu isso e vai continuar pagando dividendos. Essa era a notícia lá do RI da empresa. Só uma pessoa me retornou. Só uma pessoa me retornou. Naquela ocasião eu tinha recebido cerca de 5 mil reais de dividendos da Petrobras. Isso em maio. Então aqui em dezembro eu recebi esse tanto aqui. Aqui em maio desse ano eu recebi esse tanto aqui. Em junho esse tanto aqui. Em julho esse tanto aqui. Em agosto isso aqui. Em dezembro em setembro agora esse mês isso aqui. Baltar mas quanto quanto é isso cara? Quanto é isso eu peguei aqui o de agosto eu acho que foi o recorde que eu recebi de dividendo e é isso aqui. A Petrobras pagou só em agosto pra mim 11.672 isso aqui eu nunca mostrei aqui no canal pra vocês. Isso aqui foi o que eu recebi de dividendo um recorde eu venho juntando dinheiro há muito tempo abrindo mão de muitas coisas e eu consegui receber isso daqui. Pô Baltar você recebeu 11.672 só em agosto e esses outros meses aqui? Bom eu não vou mostrar tudo aqui porque vai dar muito trabalho mas é muita coisa. É que se demora mais de 50% do que eu tenho na Petrobras Pô Baltar você deve ter muito dinheiro na Petrobras quanto? 500 mil? 1 milhão? Não eu tenho 100 mil 100 mil reais aqui 108 mil esse é o valor o preço da Petrobras hoje 29 reais eu tenho 100 mil e a Petrobras me pagou basicamente esse ano sei lá talvez mais de 50 mil você pode usar no que você quiser você pode reinvestir eu reinvisto tudo porque eu não posso depender de governo eu me preocupo muito com isso e isso aqui é dinheiro real isso aqui é o mercado é o mercado entrando dinheiro e saindo dinheiro é assim que as coisas funcionam eu não quero voltar para isso aqui não porque em 2010 em 2013 2016 a gente chegou nisso aqui eu invisto desde 2008 aqui não tem eu comecei a investir aqui então eu vi isso tudo aqui acontecer a Petrobras subiu aqui 38 reais depois foi PT 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 já era PT óbvio né ó ladeira 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 governo Dilma ladeira ladeira quando chegou aqui 4 reais eu falei assim cara eu estou eu estou fodido porque o que que está acontecendo no Brasil não é nenhuma influência externa não era corrupção dentro da empresa corrupção você viu o balanço da Petrobras teve um ano que a Petrobras nem entregou o balanço o prejuízo gigantesco que a empresa estava tomando e agora é isso aqui está distribuindo para mim porque eu tenho ação não pode distribuir para você também para você também então eu me preocupo muito não é por quanto eu estou recebendo pô balta mais a gasolina está caro para caralho porra mais isso aí só beneficia o rico não cara isso aí é papinho que te contaram qualquer um pode investir eu comecei a investir com 500 reais por mês o que eu ganhava naquela época eu falei pô eu não ganho nada nunca ganhei nada nunca trabalhei passei a ganhar 500 reais vou investir 500 reais foda-se é assim que eu vou fazer e depois as coisas foram melhorando eu fui investindo mais dinheiro e é uma coisa que eu me arrependo de não ter investido mais não ter investido mais então é muito importante mostrar isso aqui para vocês porque isso aqui é a realidade que acontece na vida e no mercado para que você não caia em ladainha de que é a mesma coisa os dois lados são a mesma não é a mesma coisa cara é tudo igual todo mundo vai te roubar não não é bem assim não o resultado está aqui o resultado está aqui para você ver pô mas a gasolina está cara está cara no mundo todo teve pandemia todo mundo sabe o que aconteceu não precisa ficar repetindo porque eu sei que as pessoas que estão aqui no canal não são desonestas então você sabe tudo o que aconteceu você sabe o contexto disso tudo e aí a gente vai para o debate de ontem em que eu achei que o Bolsonaro ele foi muito mal ele não foi ele não é um cara que eu acho que tem uma uma eloquência muito boa para poder falar no debate a gente sabe que ele se exprime muitas vezes com dificuldade de uma forma muito bronca isso afasta as pessoas dele ele perde muito eleitorado por conta disso mas ainda assim ainda assim diante de todo o cenário eu continuo apoiando o Bolsonaro porque dentre todos os candidatos ali ele para mim é o menos pior a gente votou no Bolsonaro em 2018 não é porque ele era o Bolsonaro o bolsomito dá tiro o caralho sobe no jacaré pula de paraquedas não é por causa disso não é porque os outros eram muito piores do que ele e a gente viu aí que os adversários todos se juntaram para poder vencer o Bolsonaro nessa eleição por causa do grande perigo que o Bolsonaro apresenta qual o perigo conseguir salvar as estatais conseguir dar um rumo para o Brasil diminuir o imposto ah Baltamar não diminuiu o imposto cara isso é mentira diminuiu a gente viu aqui na época do lançamento do Playstation 5 que diminuiu o imposto ah mas porra diminuiu o imposto do videogame quando era para diminuir o imposto do leite caralho aí não pode diminuir o imposto do videogame se não diminuir o imposto do leite os impostos dos consoles iam cair novamente agora quando diminuiu o IPI de acho que mais de 3 mil produtos e o STF barrou o STF barrou então foi diminuído o imposto eu lembro que na época da pandemia eu fui abastecer o carro um pouco depois e eu vi lá o ICMS no Rio de Janeiro 35% na gasolina imposto federal zero zero caiu o ICMS para 17% que já é um absurdo já é um absurdo mas eu nunca tinha visto antes tudo bem que teve na época do Lula eu acho teve ali diminuição de IPI mas dessa forma como está sendo agora eu nunca tinha visto tem muita coisa que eu não concordo muita coisa que eu acho errada muita coisa que eu acho estranha muita coisa que eu acho estranha eu acho sim que o Bolsonaro sabia de porra de rachadinha eu acho que o Bolsonaro já se meteu em esqueminha de politicagem ali dentro como aquele caso lá do Eduardo Bolsonaro que trabalhava no gabinete do Roberto Jefferson lá quando fazia faculdade aqui no Rio trabalhava em Brasília e estava no Rio eu acho que já fez a gente sabe que antigamente não tinha punição para nada disso para nada disso quando o Sérgio Cabral fez a delação lá o policial federal lá perguntou para ele cara mas por que o juiz sei lá por que você roubou tanto cara ele falou assim cara porque era normal era normal era tipo assim vamos fazer isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui é teu beleza meu era assim que acontecia hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho muita coisa parecia que ia mudar mas foi todo mundo solto foi todo mundo solto o único que está preso é o Sérgio Cabral as pessoas vêm falar de ah o Bolsonaro governo golpista o golpe do Bolsonaro o Bolsonaro vai dar o golpe militar vai fechar o congresso cara isso aqui é golpe maior do que descondenar um cara que estava condenado em três instâncias para ele poder participar de uma eleição uma coisa que veio lá do STF os caras mudaram a lei da segunda instância para poder beneficiar o Lula não conseguiram tirar o Lula da cadeia com isso não obstante os caras foram lá e descondenaram ele e consideraram o Moro culpado o próximo passo se o PT voltar talvez seja prender o próprio Sérgio Moro prender o Bolsonaro sabe-se lá o que eles vão fazer o Lula é um cara de 75 anos que eu não acho que ele seja o maior demônio do mundo não não acho que o cara seja um demônio eu acho que ele é um malandro há muito tempo atrás eu vi uma entrevista do Enéas que eu ficava assistindo as entrevistas do Enéas até quando eu era pequeno eu lembro que eu vi a primeira vez o Enéas no Jô Soares ele falou uma coisa que era muito importante como é que pode um partido que tem uma ideologia tão forte que tem convicções tão fortes colocar ali como testa de ferro como o cara que se apresenta ao público uma pessoa que não sabe falar não tem nenhum preparo é um cara bronco né é por que o por que por que o PT faz isso se a gente sabe que as pessoas que estão por trás do Lula são muito mais perigosas do que ele o Lula é só um malandro um cara que se deu bem que ganhou a vida dele que conseguiu subir na vida fazendo greve fazendo política mas a cabeça pensante do PT não é o Lula né quando você vê aquela imagem lá dos caras convidaram o Lula pra um evento lá do PT não sei se foi depois que ele foi solto um pouco depois que ele foi solto um evento de cultura do PT lá das universidades públicas e tinha os caras pelados lá se beijando no chão e o Lula sentado assim na frente olhando aquela porra abismada e o Lula é um cara também bronco extremamente preconceituoso a gente sabe assim como o Bolsonaro assim como a galera toda essa galera dessa época né toda essa galera dessa época mas o Lula né que é o a frente do PT ele não tem poder hoje em dia pra se virar contra isso e falar cara eu acho isso daí abjeto ele não pode fazer isso né o Lula não pode ele nem tem coragem de fazer isso né mas você consegue perceber ali né dado histórico que ele é um cara que não acha aquilo ali uma parada ok uma coisa bacana mas ele não pode se voltar contra isso ele não pode simplesmente chegar ali e dizer assim olha eu sou contra eu sou contra política de ideologia de gênero dessas paradas doidas que estão acontecendo ele não pode fazer isso por mais que ele seja contra eu não sei nem se ele é contra né mas me parece me parece que ele é contra isso e ele não pode falar você vê que um lado defende claramente o aborto né o PT é um partido que defende abertamente o aborto comemorou o aborto que foi liberado na Colômbia vocês viram como como se como houve um clamor popular pela galera da esquerda no caso daquela menina lá de 13 anos que estava grávida para que a menina abortasse ninguém estava ligando para a menina de 13 anos ninguém estava ligando para a família as pessoas só queriam saber de matar o bebê né o mais importante naquele momento ali era matar o bebê o Lula diz que ele é contra o aborto eu acredito também eu acho que seja pode ser verdade né não eu sou contra o aborto né eu sou contra só que você vê que toda a estrutura do partido não é contra né os eleitores não são contra eu sou contra eu já falei isso várias vezes já contei uma história na live que é a minha história né quando eu era quando eu estava na barriga da minha mãe eu fui um bebê ali que não mexia um feto que não mexia até 6 meses de idade o médico dizia que provavelmente eu ia nascer com problemas por conta do histórico da família e que ele recomendava que minha mãe tirasse o bebê e ela falou assim cara se vier com problema se vier com qualquer tipo de deficiência qualquer coisa é o meu filho né eu não vou tirar naquela época ali era tudo muito escasso né tecnologia e tal e ela decidiu ter o bebê que sorriu aí todo mundo quando eu conto essa história fala assim tá vendo o médico tava certo nasceu cheio de problema filha da puta mas é a minha mãe não me abortou né hoje em dia a gente sabe que o aborto é um tema complicado mas a esquerda principalmente né começou lá com revolução sexual banalizando o sexo depois as crianças começaram a ficar sexualizadas ali cada vez mais cedo e agora começa a apoiar o aborto né e daqui a pouco normaliza banaliza a prática de uma coisa que é muito séria então você vê ali que por mais que o Lula diga que ele é contra o aborto você vê que toda a estrutura do partido é a favor né então quando você começa a pesar um lado e o outro mas o que o Bolsonaro fez pra coibir isso o Bolsonaro é contra o Bolsonaro é uma figura representativa muito mais representativa do que alguém que pode agir e que pode mudar as coisas então um lado é a favor do mercado o outro lado é a favor da intervenção estatal na época do governo do PT cara era concurso público o tempo inteiro o tempo inteiro você pega lá o vídeo do Primo Rico que ele fez uma uma comparação um vídeo recente mostrando como subiu o número de funcionários públicos na época do governo do PT e como vem caindo agora no governo do Bolsonaro a gente quase não tem mais mais concurso público e a gente sabe que o funcionário público no Brasil é o cara ganhar na loteria você passou ali no concurso público seja dependendo do concurso é óbvio porque tem muita gente tem muita gente se queimando na fogueira e pouca gente se dando muito bem mas aqueles que se dão muito bem se dão muito bem mesmo e a discrepância salarial da iniciativa privada para o funcionário público é muito grande então você vê ali basicamente as pessoas ganhando três vezes mais quando vai para o judiciário sei lá dez vezes quinze vezes os caras ganhando acima do teto e hoje em dia pelo menos não a gente não está vendo mais tanto emprego assim parece que a iniciativa privada é que sustentava o funcionalismo público né a iniciativa privada serve ao funcionalismo público em vez de ser ao contrário e isso não vai acabar tem muito lobby lá tem categorias muito fortes dentro da política sindicatos inclusive uma das de outras coisas que o governo fez acho que isso foi na época do Temer não tenho certeza mas já dando uma guinada mas a direita foi acabar com o imposto sindical pô quando eu trabalhava para a iniciativa privada cara eu ficava puto que eu tinha que dar um dia do meu salário para o sindicato que não fazia porra nenhuma por mim nunca fez o sindicato teve a sua importância a gente sabe não dá para se negar isso mas hoje em dia deveria ser facultativo o cara quer ajudar o sindicato o sindicato fazer alguma coisa por ele você vai lá e paga voluntária de uma forma voluntária mas não não era assim então todo ano você tinha que tirar um dia do teu salário para você dar para o sindicato então isso aí acabou teve o Pix para você fazer uma transferência bancária você pagava 15 reais no Itaú mora 15 reais hoje em dia você transfere de graça então quer dizer tem muita coisa que a gente está vendo que me deixa com medo uma possível volta do PT agora para unificar toda a América Latina olha o que aconteceu com a Argentina foram dois anos para acabar com a Argentina dois anos e ai que inveja de ter um presidente lembra das pessoas falando isso na época da pandemia do presidente da Argentina Colômbia o Chile elegeu um cara da minha idade para ser presidente negro está tacando fogo no Chile então o último obstáculo é o Bolsonaro aqui na América Latina e se a esquerda voltar ao poder agora filho na minha opinião não sai mais na minha opinião não sai mais eu não vejo uma figura capaz de despolarizar o Brasil não vejo um cara que suba ali no palanque e consiga unir as pessoas parece hoje em dia que 50% da população mataria as outras 50% caso tivesse tivesse possibilidade de fazer isso e é muito estranho que a gente viva tempos assim eu não sei o que vai acontecer por exemplo em 2026 quando o Bolsonaro sair eu não elegeria nenhuma outra pessoa da família do Bolsonaro nem Flávio nem não sei o que não elegeria essas pessoas para mim ele tinha que entregar ali para a família real acabou essa porra de presidencialismo acabou essa porra de república volta a monarquia toma aqui família real vamos ver no que vai dar essa porra porque não dá para continuar do jeito que está e quando a gente vai lá para o lado da esquerda a gente tem o cara que se apresenta ali como quando você vê o cirão da massa Ciro Games o candidato mais preparado com 526 terabytes de encryption você vê que o cara tem uma eloquência absurda o cara é um político nato o cara fala dos resultados dos planos das propostas dele e parece esse cara realmente é um candidato muito bem preparado eu não confio no Ciro Gomes eu não confio no Ciro Gomes mas talvez se fosse Bolsonaro e Ciro Gomes ficaria difícil para o Bolsonaro por conta de tudo que aconteceu na pandemia toda a narrativa que foi criada na época da pandemia talvez ficasse difícil mas ainda assim a própria esquerda prefere apoiar o Lula o Lula do que o Ciro que não tem porra nenhuma contra o Ciro o Ciro não foi condenado o Ciro não estava dentro dessas porras dessas roubalheiras então por que não o Ciro? não estou defendendo o Ciro não votaria no Ciro mas por que a própria esquerda não apoia o Ciro? cadê a coerência desses caras? por que o Lula? por que o Lula? o Lula poderia fazer algo pelo Brasil que ele não fez durante todos esses anos eu não vou negar que o início do governo do Lula foi muito bom para todo mundo principalmente para o meu pai que era militar que ficou na rabuda durante muito tempo por conta do governo do Fernando Henrique as coisas realmente melhoraram mas o mundo inteiro melhorou naquela época e depois as coisas foram decaindo e culminou ali na Dilma mas muitas coisas do que o Lula fala é verdade aconteceram eu lembro disso acontecendo eu vivi aquilo as pessoas fazendo a faculdade realmente as pessoas viajando realmente mas as pessoas se endividavam muitas vezes compravam um carro em 52, 64 vezes 82 vezes isso aconteceu e depois o nego ficava fodido mas aconteceu as pessoas tinham a sensação de prosperidade que as coisas estavam melhorando era tudo enganação a gasolina ali no governo Dilma a política de combustíveis do governo Dilma tem uma matéria aqui se você procurar na internet se acha foi mais prejudicial do que tudo aquilo que foi roubado durante o petrolão se você procurar política de combustível Dilma ou petrolão vai aparecer a matéria em vários lugares então Lula podia fazer uma coisa para o Brasil ele podia ser honesto e contar tudo o que aconteceu porque que aconteceu como aconteceu mas ele continua falando que é mentira que não roubou que ele foi perseguido que ele foi liberado que ele foi julgado e absolvido pela ONU por não sei o que por não sei o que lá e cara as pessoas continuam caindo nessa ladainha pra mim isso daí que aconteceu com o Lula nem é o pior de tudo porque eu acredito até que foi no esqueminha ali ah o ganhão triplex faz essa obra aqui bota a empresa aqui esse dinheirinho aqui você pega pra você lá fazer o teu sítio é igual o Sérgio Cabral mas o que o PT vem defendendo hoje em dia a gente vê cada vez mais essa porra de linguagem neutra umas coisas bizarras outros dias agora há pouco tempo me mandaram um questionário do Nubank um processo seletivo do Nubank um inscrito me mandou e tava lá com qual gênero você se identifica homem cis que porra é essa homem cis não sei mulher cis homem trans mulher trans assexual bissexual marciano helicóptero de combate carro de fórmula 1 qual a sua sexualidade assexual bissexual pansexual transexual eu caralho eu não consigo enxergar um motivo naquilo ali pra não ser tirar as pessoas que são afetadas que tem probleminha eu até achei interessante o dia que eu fizer um processo seletivo pra trabalhar na RB Estudos eu vou botar essa porra quando o cara botar lá pansexual mulher trans homem trans travesti eu vou falar assim caralho esses caras vão me trazer problema em algum momento essa é a visão que eu tenho porque essa agenda ela tá avançando tanto e de uma forma tão invasiva que as pessoas estão começando a ficar com medo e em qualquer momento me parece que vai haver uma retaliação as pessoas vão falar caralho chega dessa merda vocês estão indo longe demais vocês estão indo longe demais com isso você vê o colégio Pedro II aqui que quando na minha idade era um colégio que era motivo de orgulho pra quem estudava no Pedro II tinha rivalidade ali Pedro II colégio militar eu sou de colégio militar hoje em dia daqui a pouco o moleque vão ser obrigado a estudar de saia naquela porra virou um DCE do pessoal os caras dominaram aquilo ali dominaram a situação do Rio de Janeiro aqui é complicada você vê que tem aí você tem que votar no Cláudio Castro porque senão vem o freixo aí ensinar no ensino público capoeira grafite ditadura militar e batalha de rap pras crianças então a situação é muito complicada eu acho que a esquerda fomenta muito mais o ódio entre as pessoas eles estão com uma agenda muito invasiva você vê muitos artistas endossando essa porra não conseguem enxergar nenhuma virtude no governo nenhuma nada o Bolsonaro não fez absolutamente nada que preste e pra eles nada disso faz diferença por quê? porque eles estão com a vida ganha mas a vida real eu sei que não é a realidade de muita gente porque a maioria das pessoas não ouvem as coisas que eu falo aqui preferem perder tempo por aí eu sei que a gente brinca aqui, zoa, assiste live joga mas eu sempre falo galera a vida real é outra a nossa vida aqui não é a vida de vocês eu cheguei nisso daqui eu cheguei nisso daqui trabalhando trabalhando e juntando e eu não tenho tanto dinheiro assim em Petrobras não poderia ter sido você ainda pode ser você só que o que vai acontecer daqui pra frente? eu vou ficar em cima do muro? eu vou querer que a minha filhada ali entre numa escola e que os meninos vão estudar de saia que o nego vai ficar tentando sexualizar todos os filmes personagens sendo travestidos tendo a sua história alterada pra agradar a agenda política eu não quero que a minha filhada cresça num mundo desse eu não quero que o meu filho cresça num mundo desse eu não quero ter dificuldade financeira eu não quero ter que sair do Brasil eu não sei o que vai acontecer se por exemplo o Lula vence o que eu faço com o meu dinheiro que eu juntei a minha vida inteira o que eu vou fazer? vou mandar pros Estados Unidos? vou mandar pra fora? não sei não sei mas eu me preocupo com isso eu tô vendo o meu lado eu tô vendo aquilo que eu vivi e eu acho que foi melhor pra mim você faz o que você quiser você vota em quem você quiser eu voto no Bolsonaro hoje em dia muito mais pelos valores do que por aquilo que vem sendo feito muita coisa eu não concordo o candidato lá o Metal Gear da Avila do Novo ele questionou você fez a parceria com o Ciro Nogueira o caralho tá junto com os caras isso aqui é uma foda uma foda são 500 e porrada de deputados os caras estão ali tu não sabe como é que os caras entram tu não sabe como é que os caras entram teve aquele tem aquele André Siciliano que foi o maior rachador que nem eu só falo do Flávio Bolsonaro que movimentou acho que 1 milhão 600 entrando e 600 saindo porra assim e o André Siciliano acho que foi muito mais do que isso foi 10 vezes mais do que isso é o candidato do Lula ninguém fala porra nenhuma ninguém fala porra nenhuma eu acho que o Flávio tinha que se fuder tinha que se fuder e o Bolsonaro ia ficar cada vez mais puto com isso e fazer o que ele prometia fazer lá que era chegar com o pé na porta e soco na cara só que ele chegou querendo apaziguar não amiguinho não tem que preservar as nossas instituições democráticas e deu no que deu tentou enrabar ele o tempo inteiro e se ele for enrabado e se ele perder agora cara eu não quero ser pessimista aqui não a gente não sabe o que vai acontecer no futuro mas eu não vejo um outro candidato de direita entrando não não vejo eu não vejo nem em 2026 parece que a única coisa que a gente pode fazer é retardar um pouco a volta da esquerda ao poder porque voltou está voltando no mundo inteiro voltou nos Estados Unidos como disse o próprio Lula bendito bendita da natureza que criou esse coronavírus porque agora a gente pode mostrar para o mundo o que está fazendo os governos de direita Bolsonaro por exemplo e o Trump o Trump foi 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 perdeu as eleições lá por conta do coronavírus e durante a pandemia aqui tudo que fizeram foi tentar imputar ao Bolsonaro toda a culpa por todas as mortes que aconteceram eu durante muito tempo eu achei que o Bolsonaro ele não deveria ter levado a pandemia como ele levou né mas o cara estava lá no meio do povo que estava lá já quer dizer o cara foi lá se ele morresse de covid ele ia ser caralho a maior vergonha da história da humanidade porque estava todo mundo falando não é perigoso você vai morrer as pessoas estão morrendo aglomerando e o cara estava lá por quê? porque o povo estava lá tendo que trabalhar o cara tinha que matar um leão por dia o cara invisível não tinha nem CPF o cara estava lá e ele foi lá enquanto isso estava todo mundo nem de casa funcionário público o político os caras do STF jornalista estudante de faculdade federal que tem a inação científica e aí estava todo mundo ali fica em casa galera fica em casa quer dizer você pode ficar em casa eu posso ficar em casa eu ganho dinheiro aqui da internet ganho dólar igual o Nando Moura eu posso ficar em casa eu posso me dar o luxo de ficar em casa mas eu não posso proibir você que precisa sair de trabalhar se você chegar para mim e falar assim cara é o vírus que vai me matar eu tenho o vírus aqui tem a minha família do outro lado tem meus filhos eu preciso trazer dinheiro eu encaro o vírus eu vou falar não você não encara não você não pode fazer você vai ter que ficar com fome e a sua família com fome também eu não tenho direito de fazer isso o único candidato que a gente vê que defende a liberdade hoje em dia é o Bolsonaro fala abertamente não vamos censurar a mídia não tem plano de censurar a mídia não tem plano de democratizar a internet e do outro lado fala precisamos regular a mídia eu quero ver aí por exemplo o que o Nando Moura faria caso começasse a haver perseguição política no Youtube será que ele vai poder chamar o Lula de demônio assassino bandido miliciano será que ele vai poder fazer isso porque é muito fácil você fazer isso tudo com um cara que não reage é muito fácil vai fazer isso lá na Venezuela no Madurão vai lá fazer isso lá em Cuba lá dos Castro é muito fácil você fazer isso com um cara que não reage nem legalmente ainda está xingando pode xingar é a opinião do cara então para um cara que está com a vida ganha igual o Nando Moura que ganha milhões aí vendendo curso foda-se pode dar uma de isentão ali ficar em cima do muro foda-se foda-se mas eu eu se acontecer alguma coisa muito desastrosa no Brasil eu estou fudido eu estou fudido e se eu estou fudido que tem uma situação financeira bem estabilizada graças a Deus graças ao meu trabalho graças muito também as pessoas aqui do canal que sempre me ajudaram sempre apoiaram assistiram os vídeos compram nos links do canal ajudam pra caralho cara se eu estou fudido imagina você imagina você porque eu acredito que o que eu tenho aqui cara sei lá não sei se deve ser 10% 5% 1% da população tem é muito difícil chegar onde eu cheguei mas eu cheguei eu cheguei cheguei ali com disciplina trabalho e disciplina e tudo que eu gostaria de ver na minha vida era cara Estado sai de cima de mim me deixa viver me deixa fazer as minhas coisas para de cobrar imposto absurdo a gente está vendo o que está acontecendo no AliExpress na China a gente divulga aqui as promoções da China é tanto imposto em cima das empresas brasileiras que eu não sei como é que os caras conseguem sobreviver a Terabate me mandou uma placa de vídeo uma 3080 Ti que cara 4 mil reais era imposto imposto 4 mil reais 4 mil reais o controle do videogame do Playstation 5 lá no início o controle custava 450 500 reais cara acho que 70% era imposto você comprava o imposto e via o controle né então pela primeira vez a gente está vendo as coisas melhorarem em relação a impostos em relação ao Estado saindo de cima da gente é muito pouco é muito pouco cara mas caralho qual a causa motivo razão ou circunstância de você deixar o governo anterior o PT voltar com tudo que eles vem prometendo fazer e vem prometendo que vai ser muito pior por que que você vai fazer isso ainda que fosse escolher entre Hitler e Stalin você tem que escolher um né um menos pior você vai ter que escolher o menos pior e na minha opinião não tem nenhuma equivalência entre o Bolsonaro e o que representa hoje em dia o PT eu prefiro ficar desse lado aqui eu não vou me abster eu acredito que é importante que as pessoas sejam claras e honestas porque é o futuro é das pessoas meu futuro é o futuro das pessoas que eu amo da minha filhada do filho meu dos meus sobrinhos dos filhos dos meus primos né eu me preocupo com isso cara eu me preocupo com a minha família né acredito que vocês se preocupem também com a família de vocês então pessoal era isso que eu tinha pra dizer é não briguem por conta disso não briguem por conta de política brinca zoa a gente porra zoa pra caralho aqui nas lives zoa todos os candidatos critica todos os candidatos né mas na hora de falar sério a gente precisa falar sério eu sempre deixei muito claro aqui a minha posição eu venho criticando tudo que tem acontecendo tudo que vem acontecendo nos jogos os jogos ficando cada vez mais bizarros os personagens ficando cada vez mais e eu não sei onde tudo isso vai parar né essa agenda tem crescido de uma forma muito rápida eles tem sido cada vez mais agressivos acredito que isso não vai terminar bem acredito que isso não vai terminar bem mas quem tá fomentando tudo isso é o outro lado né esse lado aqui tá bem catinho eu não quero nem pensar na possibilidade de sei lá o Lula ser eleito o que aconteceria com o Brasil né eu não quero nem pensar né mas é um golpe como esse que o STF deu pra colocar o Lula elegível cara eu eu nunca tinha visto então pessoal essa é minha opinião é deixar bem claro aqui pra vocês porque vocês sabem quem eu sou quem segue o canal sabe que eu sou um cara muito transparente sou um cara muito acessível você pode mandar mensagem pra mim que eu respondo todas as mensagens eu faço de tudo pra responder todas as mensagens que me mandam tô aqui todos os dias lá em live na Twitch o canal tomara que volte aí em 48 horas e vocês sabem quem eu sou pra mim pra mim isso é o mais importante eu nunca mudei aqui nunca vou mudar já perdi muita coisa cara muita mas muita oportunidade muita oportunidade de estar gigante de ser gigante mas toda vez que eu abro a boca pra mostrar pra vocês aquilo que eu sou porque muita gente não percebe eu me fodo eu me fodo mas eu prefiro botar a minha cabeça ali no travesseiro e dormir não tranquilo não tranquilo porque cada vez mais você vai sendo achincalhado ali não sabe quando as coisas até quando as coisas vão durar eu não consigo ficar tranquilo porque o meu trabalho não cresce meu canal não cresce as pessoas me odeiam muito por conta das minhas posições aqui acham que eu sou um cara ruim um cara amargo um cara do mal e a galera que sai o canal sabe que não é assim mas esse sou eu eu não durmo tranquilo mas pelo menos eu não preciso virar um Felipe Neto da vida prefiro continuar do jeito que eu estou até o final pra ver no que vai dar é isso aí pessoal se você assistiu até aqui 48 minutos de vídeo coloca ali voltar a assistir até aqui não esquece de entrar nos nossos grupos aí do Telegram do Discord Telegram tem promoções aí direto dá uma olhada na nossa planilha se você for montar um PCzão o Playstation 5 liberado hoje na Amazon digital com FIFA fazer o que mas talvez seja a última oportunidade de você comprar o digital antes do God of War Ragnarok beleza é nós tamo junto um grande abraço até a próxima fui tchau tchau Obrigado.